A polícia procura o suspeito da execução de um homem dentro de casa, na casa dele, na cidade de Catuji. Segundo a polícia militar, a vítima seria usuária de drogas e também vendia entorpecentes, né? O Fantoni tem detalhes desse caso. Você vai contar, a execução foi dentro da casa dele mesmo, Fantoni? Será que eu entendi certo? Exatamente, Nicomé. O Luizete Ferreira da Cruz, de 57 anos, ele estava dentro de casa, quando pelo menos dois homens de roupas pretas, se passando por policiais, chegaram, arrombaram a porta e o executaram dentro de casa, com disparos de arma de fogo. No local, a perícia encontrou pelo menos 23 cápsulas de calibre 9mm e em seguida os bandidos fugiram, supostamente em duas motocicletas. Uma teria tomado sentido a Teoflotone e a polícia, inclusive, fez buscas durante toda a BR-116, fez buscas em Teoflotone para tentar localizar esse veículo, mas não conseguiu. E a informação, Nicomé, que a polícia apurou no local junto a testemunhas, é que nos últimos dias havia uma grande movimentação de pessoas na casa onde o Luizete morava. E há uma suspeita, veja bem, há uma suspeita de que essa movimentação se entra e sai de pessoas tem a ver com o comércio de entorpecentes. E há uma outra suspeita que a morte do Luizete possa estar ligada à disputa entre duas facções, uma de Teoflotone, que atua em Caturgi, e outra de Padre Paraíso, rival. Então, por conta desse conflito entre esses dois grupos de criminosos, o Luizete pode ter perdido a vida. Essas são possibilidades que a polícia levantou a respeito desse fato. Outras possibilidades também não são descartadas, mas nesse momento a polícia vai iniciar a delegacia, a polícia civil vai começar com essas duas linhas de investigação e pode ser que surjam outras. Então, vamos aguardar, Nicomé, o desdobramento do trabalho da polícia, conforme a gente sempre diz. Nesse momento, pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Do recado, Fantônio, reina o silêncio, mas a inércia não, a polícia está em cima. Quem tiver informação, passar para as forças de segurança. Obrigado, viu, Fantônio Pesso e Vitor Cunha.